Oi gente, tudo bem? Eu hoje vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês. A ideia é um vídeo sem corte. Eu quero responder algumas perguntas, que eu acabei de abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês. Minha maquiagem hoje, gente, está péssima. Péssima, péssima, péssima. Porque eu não tô com paciência pra nada. Hoje é um daqueles dias, sabe, que você não quer fazer nada? Então, vou aqui pegar então as perguntas que vocês já mandaram. Eu mandei, eu abri, tem 25 minutos a caixinha de perguntas. Vou ler o que já tem aqui. Eu falei que eu ia responder em 30 minutos, então tem mais 5 minutos pra vocês mandarem aqui as perguntas. Vou responder o mais breve possível. E tem bastante perguntas interessantes aqui já, que eu já tava dando uma olhadinha. Então, vamos lá. Lorenzo Cavatio perguntou, você acha que existem diferenças entre ser mormon nos Estados Unidos e no Brasil? Eu, na verdade, não sei responder essa pergunta porque eu não era mormon quando eu morava no Brasil. Então, a única referência que eu tenho é aqui. E aqui, em específico, assim, Utah, que é o estado dos mormons, né? Onde tem mais mormons. Então, a experiência que eu tenho aqui, eu acho que é completamente diferente da experiência que eu teria em qualquer outro lugar. Até mesmo aqui nos Estados Unidos, se fosse outro estado. Porque aqui a gente tem uma cultura mormon muito forte, a gente tem uma capela em cada esquina. Então, assim, é um ponto fora da curva. Melanie acabou de acordar, tô escutando ela pela babá eletrônica. Então, vou ter que ser rápida. De onde tirou o nome da Mel? Foi a Karina Tavares que perguntou. Karine? Karine. Então, o nome da Melanie, na verdade, tem uma menininha na nossa igreja que chama Melanie. E eu sou apaixonada por ela, ela é muito fofa. E aí, quando eu perguntei o nome dela pra mãe, ela falou Melanie. E aí, esse nome ficou na minha cabeça, tipo, Melanie, eu nem tava lá grávida na época. E eu fiquei apaixonada pelo nome, o Steve também. E aí, logo depois a gente casou e eu engravidei. Então, quando eu engravidei, a gente já tinha certeza que se fosse menina, o nome seria Melanie. A gente ficou em dúvida com o nome de menino, mas o nome de menina a gente tinha total certeza de que seria esse. Não teve dúvida. Mari perguntou como foi o processo de aprendizagem do inglês. Na verdade, eu comecei a estudar inglês há muitos anos. Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei. Eu sou apaixonada por inglês. Então, eu sempre tive essa curiosidade de ir aprendendo e tal. Claro que morando aqui nos Estados Unidos, eu tenho mais contato com o inglês. Então, eu acabo aprendendo mais. Mas, eu sempre falo português. Então, assim, 95% do tempo eu falo português com ele. Às vezes ele me responde em inglês, às vezes ele me responde em português. Então, quando ele vai me respondendo em inglês, eu vou aumentando o meu vocabulário. Vou aprendendo palavras novas com ele. E eu acho que isso é muito legal. Principalmente por ele ser bilíngue. Eu não me vejo tão forçada a falar inglês. Então, eu acabo aprendendo de uma forma mais leve, sabe? Tipo, eu não falo porque eu sou obrigada a falar. Eu falo porque eu quero. E aí, eu vou aprendendo com ele. Então, é isso. É uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Porque quando você escuta inglês, o tempo todo você vai absorvendo as palavras. E vai aprendendo. E é sempre bom praticar. Então, se você tiver alguém pra praticar, pratique. Eu não faço isso. Eu deveria. Eu deveria falar mais inglês com o Steve. Pra poder melhorar o meu vocabulário. Mas, eu sou preguiçosa. A Caroline Dias perguntou se os babies vão compartilhar o mesmo quarto. Amo seus vídeos. Obrigada, Carol. E, a princípio, sim. Eles vão ficar no mesmo quarto. Porque a gente tem três quartos aqui. Que é o nosso, o quarto da Melanie. E o outro, que é o quarto de visitas. E escritório. Então, como o Steve tá trabalhando de casa. A gente precisa de um lugar pra ele poder trabalhar. Ele tá sempre em reunião. Por ligação. Por vídeo. Então, a gente realmente precisa de um lugar pra ele trabalhar. Ele não tem previsão de quando ele vai voltar pro escritório. Então, até ano que vem, pelo menos. A previsão é pra nascer em março. Mas, não sei. Pode ser que em março ele ainda esteja trabalhando em casa. A minha mãe provavelmente vai vir pra ficar com a gente. E aí, precisa de um quarto pra ela. Então, sim. Eles vão compartilhar o mesmo quarto. Mesmo que se for menino. Vai continuar no mesmo quarto. A gente vai ter que adaptar algumas coisas e tal. Colocar mais um berço lá. Até... Até a gente se mudar. A Paula Kale perguntou se a gente pretende se mudar pra um apartamento menor com o próximo neném. Sim, a gente já tinha planos de mudar pra uma casa. Principalmente por causa dos cachorros. A gente precisa de um quintal pra eles. Eles ficam muito tempo dentro de casa. E eles precisam de espaço pra gastar energia. Eles ficam deitados o dia inteiro, gente. Assim, por mais que a gente brinque com eles. Não tem muito o que eles fazerem aqui dentro do apartamento. Então, a gente já tem planos, sim, de comprar uma casa. Os planos vão... São pro final do ano que vem. Então, a gente tem aí um ano e meio. Um pouco menos de um ano e meio. Pra poder se programar. Pra comprar a casa. Porque, né? Precisa de dinheiro. Precisa se programar. Porque comprar uma casa não é... A gente não consegue fazer assim. A gente tem que ter toda uma programação. Mas, assim, pretendemos nos mudar. E apartamento tá fora de cogitação. A gente quer uma casa com quintal. Então, sim, temos planos. O que mais que tem aqui? Isa perguntou... Você se sente cansada da maternidade às vezes? Não. Não sinto. Assim, eu sou tão... Eu sou tão apaixonada, gente. Pela Melanie. E eu queria tanto, assim, por tantos anos ser mãe. Que eu tô vivendo o meu sonho. E é cansativo. Tem dias que a gente pensa, tipo... Meu senhor. O que eu vou fazer na minha vida? Eu preciso descansar. Mas não dá pra descansar. Porque a Melanie tá acordada. Eu preciso fazer as coisas. Eu preciso cuidar da casa. Eu preciso lavar roupa. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso fazer comida pra ela. Então, é cansativo. Mas eu nunca me cansei da maternidade. Ela tem nove meses e meio, né? Quase dez meses agora. E eu tô, assim, ainda em lua de mel. Digamos assim. Sabe? Com ela. Eu sou completamente apaixonada por ela. E eu faço tudo por ela. E eu sou um grude também. Então, assim, quando eu saio de casa e deixo ela sozinha. Eu já fico agoniada pra poder voltar pra estar perto dela. Então, por mais que dê trabalho. E dá muito trabalho. É cansativo. Mas eu sou apaixonada, gente. Tanto é que já tô arrumando outro, né? Porque essa pessoa gosta mesmo de criança. A Isa também perguntou como que eu fiz pra Melanie dormir no berço. Na verdade, eu acostumei ela desde novinha. Assim, quando ela completou dois meses, eu comecei a colocar ela no berço pra sonecas durante o dia. Pra ela ir acostumando. Pra ela saber que aquele é o lugarzinho dela. Então, ela dormia no Moisés à noite, aqui no quarto com a gente. Mas durante o dia eu colocava ela no berço. E aí, quando ela completou três meses, ela começou a dormir à noite também no berço. E, assim, a adaptação dela foi imediata. Já que ela já tava acostumada às sonecas no berço, ela já sabia que aquele lugarzinho era dela. Então, eu não tive dificuldade. Tipo, eu simplesmente coloquei ela lá e ela dormiu a noite inteira. Então, não sei o que dizer. Foi muito simples. Ela está... Ela está gritando. Ela tá brincando. Ela conversa sozinha. Lorenzo perguntou, entre Brasil e Estados Unidos, qual você considera melhor pra criar os filhos? Eu considero os Estados Unidos, porque aqui é mais barato ter filhos. Então, assim, você não precisa gastar horrores com escola particular, porque as escolas públicas são muito boas. É mais seguro de você deixar as crianças brincando na rua. Eles voltam da escola sozinhos, gente, com, tipo, cinco anos de idade. Acho loucura? Acho. Mas é a cultura daqui. De vez em quando acontece um sequestro ou outro, assim. Mas, gente, se você for considerar o todo, é muito raro isso acontecer. Tipo, acontece um aqui e outro ali. Claro que é muito assustador e eu fico, assim, tipo, apavorada só de pensar. Mas aqui as crianças são muito mais independentes, brincam na rua, sabe? E, tipo, eles aprendem a fazer as suas próprias coisas, a lavar a sua própria roupa. É desde cedo. Claro que depende da educação que os pais vão dar. Mas eu acho eles muito mais independentes aqui do que no Brasil. Eu nunca tinha lavado uma roupa, gente. Até eu mudar pra cá. Eu mudei pra cá com o quê? 20? Nem sei quantos anos eu mudei pra cá. 22 anos. Nunca tinha lavado uma roupa. Minha mãe lavava tudo pra mim. Então, aqui eles aprendem a ser mais independentes, sabe? E eu acho isso incrível. Então, eu acho que aqui é mais fácil do que no Brasil. São culturas completamente diferentes, né? Então, assim. Mas em questão de segurança, eu acho que aqui é muito melhor. A Emily perguntou onde eu comprei o cercadinho da Melanie. A Chucobox entrega ele no Brasil. Ah, não. A gente não consegue entregar porque ultrapassa o limite do tamanho da caixa. Eu comprei no Amazon. Foi bem baratinho. Acho que eu comprei por 30 dólares. Ou 40 dólares. Alguma coisa assim. Mas infelizmente a gente não pode enviar pro Brasil. Porque ultrapassa o limite do tamanho da caixa dos Correios. Infelizmente. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Carla tá perguntando. Melhor comida dos Estados Unidos no Thanksgiving. O peru. Gente, eu não gostava de peru. No Natal eu nunca comia. Mas aí ano passado eu fiz um peru pro Thanksgiving. E ficou tão maravilhoso. Porque eu recheei ele assim. Sabe com o negócio que eles fazem próprio pra isso? É stuffing. É um recheio mesmo. E é crocante. Gente, ficou divino. Então sim. Sem dúvidas o peru. Porque eu não gosto da torta que eles fazem aqui de abóbora. Eu não gosto muito da torta de maçã. Então as sobremesas eu não sou muito fã. Mas o peru. Maravilhoso. A Carla também perguntou. Sua família no Brasil também é mórmon? Se não o que eles acham da religião? Não. Ninguém da minha família é mórmon. Ninguém nem sabia o que era direito. Eu não sabia o que era. E eles aceitam super bem. Assim, desde que eu esteja feliz, sabe? Eles super me apoiam. Então, é isso. Eu tenho total apoio da minha família. Eu quero muito levar minha mãe pra conhecer a igreja. Quando ela tava aqui ela não foi. Mas eu quero apresentar ela porque eu acho que é um lugar tão incrível. As pessoas são tão boas, sabe? Que é bom ela pelo menos conhecer. Mesmo que ela não queira participar. Não queira se converter. Não queira se batizar. Eu quero que ela vá pra conhecer. Porque eu acho que ela vai gostar das pessoas principalmente, sabe? As pessoas são maravilhosas. Qual é a melhor parte de estar casada? E talvez a pior. A melhor parte de estar casada é o companheirismo. É você ter alguém ali que faz tudo por você. Eu digo pelo meu marido. Este maravilhoso aqui. Ele faz tudo por mim. Ele sempre quer me fazer, tipo, tudo pra eu ficar feliz. De vez em quando ele é assim. Se ela faz umas coisas sem noção, faz, né? Porque maridos. Maridos fazem coisas sem noção. Então, ele também faz. Do tipo, sair, comprar comida e não trazer pra mim. Entendeu? Eu, tipo, trazer pra ele e não trazer pra mim. Faz essas coisas sem noção. Mas a gente perdoa. Porque, né? Cabeça de vento. Mas é maravilhoso, gente. Assim, maravilhoso. Eu tenho um companheiro pro resto da vida. Por toda a eternidade. E ele é muito, muito, muito bonzinho. Ele... Eu dou os meus surtos, né? De, tipo, principalmente grávida, gente. Eu fico tão chata. Eu sou muito chata. Qualquer coisa me irrita. Qualquer coisa. Se ele chegar perto de mim com cheiro de amendoim, então... Tenho vontade de desenforcar. Porque eu odeio amendoim. E ele ama pasta de amendoim. Então, ele faz sanduíche de pasta de amendoim pra ele. Aí ele chega perto de mim com aquele cheiro de amendoim. Ontem ele veio me dar um beijo. Eu falei, não. Não chega perto de mim. Você vai se comer esses dentes antes. Porque você tá com cheiro de amendoim. Não gosta de amendoim. Tadinho. Aí ele veio escovar o dente e foi lá e voltou a me dar um beijo. Eu sou insuportável, gente. Eu não sei como ele me aguenta. Mas é maravilhoso. E se tem uma parte ruim, eu acho que... Não é uma parte ruim. Porque eu não trocaria meu casamento. Tipo, eu não voltaria a ser solteira por causa disso. Mas... Digamos que um defeito. Um defeito do casamento é a bagunça, gente. Ele é muito bagunceiro. E eu tô pagando pelos meus atos. Porque eu era muito bagunceira. Quando eu morava com a minha mãe. Eu jogava roupa no chão. Todas. Ela passava roupa. Sabe? Lavava, passava roupa. E tu deixava tudo dobradinho. O que eu fazia? Eu pegava uma roupa lá de baixo. Bagunçava tudo. Jogava roupa suja no chão. Eu não tinha capacidade nem de colocar dentro do cesto de roupa suja. E é exatamente o que ele faz. Né? Ele faz o quê? A mesma coisa. Eu tive que colocar um cesto de roupa dentro do banheiro. Pra ver se ele começa a colocar. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Eu chego no banheiro e tenho roupa jogada no chão. A louça. O combinado é ele lavar a louça. Todos os dias. Não adianta. Eu posso falar 30 mil vezes na cabeça dele. Não lava. Ele lava duas vezes na semana. No máximo três. E aí eu acabo perdendo paciência e eu mesmo lavo. Então assim. São essas coisinhas bobas. Sabe? Coisa muito boba. Mas ó. Não troca minha vida de casada por nada. Por nada. Porque eu amo. Amo minha família. Meu marido. Minha filha. Nosso futuro filho. E... Sou apaixonada. Apaixonada. Por este homem. É... Gabi perguntou se a gente já tem os nomes do bebê. Dos bebês? Não. Do bebê. A gente ainda não sabe, né? Se é menino ou menina. Melanie continua gritando com o brinquedo dela. É... Eu tenho uma lista aqui. O nome que a gente já tem. Os dois nomes. E aí esses dois nomes estão nessa lista. Tá? Eu vou falar sete nomes de meninos. Sete nomes de meninas. Que são os nossos nomes favoritos. Não vou falar qual que a gente escolheu. Vocês vão saber em breve. Mas vamos lá. Vou começar com nomes de meninos. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de qual foi o nome que a gente escolheu pra menino e pra menina. Vamos ver quem vai acertar. Eu quero que vocês acertem os dois. Tá? Então vamos ver se alguém vai acertar os dois. E aí eu falo pra vocês. Lá no Instagram. Eu falo lá no Instagram se alguém acertou. Vamos lá. Nomes de meninos. Esses são os nomes de meninos. Nomes de meninas. Aurora, Bárbara, Lexi, April, Maggie, Belle e Lola. Esses são os nomes de meninas. Deixa aqui nos comentários o seu chute, né? De qual nome a gente já escolheu. E os nomes estão definidos. Assim, não temos dúvidas. Tá totalmente definido. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelas perguntinhas que vocês mandaram. Um beijo pra vocês. E eu vejo vocês... O quê? O quê? O quê? Hoje é sexta-feira? Vejo vocês na segunda. Amanhã é meu aniversário. Vou gravar pra vocês também e aí eu posto um vlog pra vocês na segunda-feira. Tá bom? Beijo. Tchau.